Olá, hoje eu quero falar com você sobre o Devocional dos Batistas Brasileiros. Você já conhece, mas não custa falar, o Manancial. Esse é o nosso Devocional. E você já o conhece, já sabe das meditações, da inspiração. Só que desta feita, ele está ampliado. Há uma coisa maravilhosa, que semanalmente você vai encontrar o roteiro dos PGMs. Tem uma aplicação para crianças e ele está muito melhor, cada dia melhor. E você encontra em três tamanhos. Esse tamanho que eu estou com ele na minha mão, o tamanho tradicional e o tamanho pequeno, edição de bolso. Você pode levar para o seu trabalho, você pode levar para onde você for, estar sempre com ele. E ter o tamanho grande, que é esse que eu estou em minhas mãos. Então, uma outra novidade que nós temos é que você pode, a sua igreja, a sua convenção, a sua associação, pode personalizar. Nós podemos fazer todas as quatro capas da sua igreja, da sua associação. E você ainda terá direito a oito páginas internas para colocar o histórico da igreja, o histórico da associação. Não há melhor material para meditações diárias que o Manancial. O nome já diz Manancial. E é verdade. As lições, as meditações que aqui estão, são abençoadoras. E essa é a nossa proposta, abençoar a família brasileira, o Manancial, o Devocional dos Batistas brasileiros. Não deixe de adquirir e levar. Sempre que você adquirir um para você, adquire um para alguém que você quer muito, você gosta muito. Quem sabe o seu dentista, o seu médico, que ainda não é crente, você pode evangelizá-lo através do Manancial. O Devocional dos Batistas brasileiros.